E aí manas, tudo suave? Nesse dia foi feriado de San Juan aqui em Barcelona. Demos um rolezão e fiz um vlog pra vocês conhecerem mais a cidade. Então bora lá! Nas ruas de Barcelona tem essa torneira pública. O que eu acho muito legal, que é potável, então todos podem beber. Estamos no centro de Barcelona, perto da Plaza Catalunia. E as ruas costumavam estar cheias de turistas. Como nesse dia as fronteiras ainda estavam fechadas, só estavam os moradores de Barcelona. Como vocês podem ver, estavam bem vazias. Passamos em frente à loja Royal Queen Seed, onde comprei a semente das minhas plantas. Que contei no vídeo da minha primeira colheita. Precisava fazer xixi? Então resolvemos parar pra tomar um cafezinho. Encontramos o Tim Horton, que é como se fosse um Dunkin' Donuts, porém canadense. Fiquei mó animada porque amo os donuts desse lugar. Para entrar nos estabelecimentos fechados, é obrigatório o uso de máscara. Entretanto, estava fechado. No outro lado da rua, tinha um Starbucks aberto. Eu estava bem apertada, então resolvemos ir nesse mesmo. Pediu um espresso e o meu marido pediu um americano gelado. Como estávamos sozinhos na parte de fora, decidimos bolar um fininho. Essa era a Forbidden Fruit. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhor strain que fumei até agora. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram, pra mim foi a melhoria. Que como vocês viram no meu post do Instagram. Que como vocês viram no meu post do Instagram. Que como vocês viram no meu post do Instagram. E fomos numa praça pra dar um 2. Essa praça é a famosa Plaça da Catalunha. Tava foda acender porque como vocês viram, tava ventando bastante. Encontramos os nossos amigos pra continuar o rolê. Passamos por La Rambla na Ciudad Velha, que significa Cidade Velha. Andamos por Passei de Colombo, que significa Caminhada de Colombo, onde fica o Monumento do Cristóvão Colombo, o Descubridor da América. Essa avenida fica paralela com o Mar Mediterrâneo e está cheia de palmeiras. Essa escultura se chama La Cabeça de Barcelona, que foi feita por um artista do movimento de pop art norte-americano para receber os turistas nos Jogos Olímpicos de 1992. Entramos no Museu da Catalunha para acessar um bar no rooftop. Esse bar tinha uma visita pro mar e tava bem gostoso. Vedi um gin com tônica, me senti fina toda Barbie maconheira. Ficamos um tempinho lá e depois saímos pra fumar um packzinho. Depois disso, fomos à casa do hambúrguer bom e barato. Essas são as ruas do bairro Ciudad Velha. Dá pra notar que é bem diferente das outras ruas. Você sente a história enquanto anda por aí. Só pra vocês terem uma noção, lá tem vestígios da civilização romana e medieval. Olha a arquitetura, cheia de tijolinhos, as ruas bem estreitas. Eu passo por aí e sempre fico imaginando como era viver há 500 anos atrás. E aí E aí E aí E fomos comer no McDonald's e depois voltamos pra casa. E esse foi um dia comigo. Obrigada por me acompanharem nesse rolê e até a próxima. E aí